E aí galera do YouTube, a gente tá mais um vídeo aqui no nosso canal E eu digo um bom dia pra vocês agora Por causa que não me dá 11 horas ainda Então eu digo um bom dia pra vocês porque a gente só tem 5 minutinhos Então galera, eu vou explicar pra vocês Porque eu não tava gravando Eu não tava gravando porque Porque meu celular queimou e não dava pra gravar pro meu canal Então Eu coloquei no celular da minha mãe E agora eu tô gravando no celular dela Porque a gente tá lá em casa Eu fui buscar minha sobrinha e meu tio E agora eu tô gravando o celular dela Pra explicar pra vocês Porque eu não tava gravando Então eu não tava gravando Porque o celular da gente queimou E só tinha o celular da gente Então a minha mãe não tava aqui Minha mãe tava lá na casa da morada Ela tá morando lá Aí a gente A gente já tá A gente já tá Aí por aí né Então a gente vai Vai viajar Lá pro dia 27, 28 Por causa que A minha mãe chegou atrasada lá No negócio lá que era pra pegar a identidade Então galera Eu tô gravando no celular dela E pra vocês Pra vocês Pra me dizer pra vocês Porque eu não tava gravando Então É assim né Então Por isso que eu não tava gravando Tava gravando Porque o celular queimou Minha mãe não tava deixando Eu não tava deixando pegar o dela Porque Não sei também Não sei Então Não tava gravando por isso Aí por isso que não tinha Não tinha Vídeos Tava postando vídeos Beijos Tava postando eu E eu né Então Não tava tanto certo Aí tava só No canal do Do meu amigo aqui da rua Ele é o tudo também Então Estão só no canal dele A gente tá gravando agora No nosso canal Pra ficar Muitos likes Muitos inscritos E Deixar muitos comentários Peraí Então galera A gente tá Tá planejando Umas coisas aí Pra continuar lá em Recife Fiquei em viajar lá Dia 27, dia 28 E Outra coisa Não vai dar pra me gravar Porque eu sei Dito ambos Na hora da viagem Claro que eu tô sem celular galera E é o que eu queria Mas Eu tô sem celular É o que eu queria mais E Não deu certo Então daqui pra lá Vou Guardar um dinheirinho E Pra qualquer coisa Eu compro a câmera E vou chegar na Recife No outro dia eu gravo Eu posto o vídeo pra vocês Né? É isso que é bom É isso que é Show É isso que Vocês querem É isso que vocês Deixem um like Né? E vocês Inscrevam-se Então galera Manda like Pessoal É Inscreva-se É E deixe seu like Se inscreva no canal Deixe um comentário Deixe qualquer coisa No comentário Aqui Qualquer coisa Desafio Manda qualquer desafio Eu aceito galera Por favor Manda qualquer desafio Eu aceito Então galera Pode mandar qualquer coisa Qualquer coisa Aceito pra vocês E Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Então Por enquanto Eu vou gravar pelo Sei lá Dele Aí eu vou postando os videozinhos aí Postando 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 E Quero chegue Trinta Oh Mil inscritos Por favor Por favor Galera Um inscritos Por favor Mil inscritos Por favor 100 mil likes 50 likes 100 mil inscritos Tá bom demais pra mim E Uns 50 likes Nesse video Pra vocês É Porque é pra vocês Né E é do meu canal Né E Eu tô muito legal Hoje Né Por causa que a minha mãe Deixou o celular em casa Né E eu tô gravando pra vocês Né E Por isso que eu vou só olhar Ali no portão Se ela tá vindo Né Se não Antes serve o video Né Não é melhor o canal Né E não é melhor o canal Aposto Disparei De som Minha Menha Minha 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 Então galera, eu voltei pra vocês, eu arrumei o cabinho ainda, eu vou olhar ali, ficar o janelinho e voltar. Então é isso galera, não tá vindo ainda, mas eu vou olhar depois, aí eu vou chegar lá, eu vou gravar pra vocês, explicar toda a viagem, eu vou estar lá e eu vou gravar pelo meu pai, ou pelo salão do meu pai. Eu vou gravar pelo salão do meu pai, gravar por vocês, assim que eu chegar lá. E muito obrigada e... Tá errado? Então galera, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, eu tô muito alegre, vou postar esse vídeo e deixe muito like e se inscreva no canal e deixe um comentário, qualquer coisa, eu mando desafio, qualquer coisa. E um... Tchau! E um... Tchau! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!